Meus pais me perturbam, cara. Toda vez que eu tô jogando online, eles pedem pra fazer alguma coisa. Já comprei até aquela plaquinha, sabe? Jogo online, não tem pause. Mas parece que eles são cegos. Parece que eles falam isso só de sacanagem. Outra coisa que eu fico bolado com eles. Toda hora eles ficam me chamando pra sair. Cara, eu só saio com o Diego e acabou. Ai, fica me chamando pra shopping, fica me chamando pra restaurante. Pra que eu vou pra restaurante? Sendo que eu posso pedir comida pelo aplicativo. Muito mais fácil, rápido, não saio de casa e ainda termino meu jogo sem nenhum problema.